Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus e intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, declaro aberta esta sessão solene de entrega de medalha tiradente para a Faculdade São Bento. Para compor a mesa de honra, gostaria de convidar Dom Anselmo Chagas de Paiva, por favor. Dom Felipe. Dom Felipe, que é o abade do Mosteiro de São Bento. Dom Anselmo, que é o diretor da Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença. Dom José Palmeiro Mendes. Dom José Palmeiro Mendes. Vice-diretor da Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro. Dom Jeremias Antônio de Jesus, bispo emérito de Ganhães, Minas Gerais. Muito obrigado. Dom Tomás dos Santos Pérez, coordenador dos cursos de pós-graduação da Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro. Eu não sei se o Monsenhor Sérgio Costa Couto já se encontra. Acho que não. Muito obrigado pela presença de todos. Dom Abade, Dom Anselmo, Dom Tomás, Dom José, Dom Jeremias. Muito obrigado mesmo. É uma noite solene que está tendo início agora. E eu convido a todos que fiquemos de pé para o hino nacional. E eu convido a todos que fiquemos de pé para o hino nacional. Música O Filho de Pirancas, margens clássicas Um povo heróico, grado, recurrente E o sol da liberdade, raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em que o seio da liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, para a paz da missão Brasil, um sonho intenso, raio vívido E a flor de esperança dela desce Sim, teu formoso céu, que sonho límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza As velhas, forte, pobre e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza A terra adorada Em tantas mil resto, Brasil, a pátria amada Dos filhos deste sol, as mães gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil, a pátria amada E a eternamente imerso e esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos ricos, brancos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, no teu seio, mais amores Ó Pátria amada, na terra, sal e sal Brasil, de amor eterno, seja símbolo Olá, barulho, setas estrelado Vem, diga o verde e louco desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terá morada Entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada Dos filhos deste sol, as mães gentil Pátria amada, Brasil Passo a palavra, então, para fazer uma breve saudação Ao Dom Jeremias Boa noite a todos Senhor deputado Márcio Galberto Dom Felipe Todos os irmãos e irmãs aqui presentes Por ser a segunda vez que a Faculdade de São Bento está recebendo uma homenagem Então eu diria que os fatos confirmam todo o mérito da faculdade Desses 100 anos de existência, de caminhada Que tem prestado os seus serviços ao Rio de Janeiro Pelos alunos Ex-alunos que estão aqui presentes também Funcionários E por tantas pessoas que se referem à faculdade com tanto carinho Confirmam, então, este fato Do quanto a faculdade merece esta homenagem Então a minha palavra é de gratidão De reconhecimento E de gratidão por poder fazer parte desta história Ainda que, como disse na outra ocasião Como um operário da última hora Então muito obrigado Passa a palavra, então, para Dom José Palmeiro Eu não vim preparado para falar Eu quero agradecer ao deputado Márcio Galberto Por esta homenagem Lembro que ele é frequentador na nossa livraria Lá eu o conheci E apenas eu dou um pensamento Que a faculdade, me parece O papel dela é semear Passou o semeador semeando Caiu em terra boa Como é que é? Só Deus sabe A gente forma, diz Dá os alunos Dá tantas aulas Dá tantas orientações E aí é o mistério de Deus Se for acolhida Se for recebida Espero que tenha Que seja bem recebida A mensagem Muita gente vê Muitos padres E leigos mesmo Que foram figuras de relevo Eu recordo mesmo Certas professoras Que foram meus colegas Até falando antes Que depois se salientaram com professoras Alunas E depois são professoras E boas teólogas E pessoas Que deram boas contribuições Na faculdade E assim Tantos outros padres No caso de alguns bispos até Que tiveram aulas lá Na faculdade Então é isso Me parece Essa é a tarefa Da faculdade Então Esperemos Poder continuar Espalhando aí A boa semente Do evangelho As orientações Da igreja Como pede a igreja Não Coisas Da cabeça De algum padre De alguma coisa Mas da orientação Da igreja É isso aí Passa a palavra então Para Dom Anselmo Chagas A minha palavra também É de agradecimento Em primeiro lugar A Deus Por nos conceder Chegar a esses Cem anos Esse centenário A gente faz esse olhar Também retrospectivo De tantas Que contribuíram Para Que a faculdade Continuasse sendo Semeando Essa boa semente Igual Dom José Falou Ao longo De tantos anos Os abados Anteriores Que deram Tanto apoio A essa faculdade Eu lembro Muito de Dom Abad Inácio Por exemplo Que Foi o primeiro Praticamente Que deu assim Muito impulso A faculdade Para que ela Naquela época Chamava Escola Teológica Da colegação Benetina Do Brasil E ela Então Foi crescendo Crescendo Até chegar Então Hoje Com o nome De faculdade São Bento Reconhecida Junto ao Ministério A educação E quantos Alunos Passaram 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 Fico feliz Em ver Até aqui Na plateia Tantos Ex-alunos Padre Carlos Ali por exemplo Enfim Um número Muito grande De alunos Que passaram Por nós Passaram Pela nossa Faculdade Que Deus Permita Que ela Possa Continuar Ao longo De muitos E muitos Anos A ser Então Essa Semente Sendo Semeada Agradeço Também muito A Dom Abad Filipe Que aqui Está do lado Pelo apoio Que ele vem Dando também A instituição Para que ela Possa continuar Sendo Como de fato Essa luz A iluminar O caminho De tantas Pessoas Agradeço Também Ao deputado Márcio Gualberto Por essa Iniciativa Ele também Como nosso Aluno Lá da nossa Faculdade Ele vem Fazendo o curso Assim paulatinamente Devido às suas Inúmeras atividades Mas se não me engano Uns dez Anos atrás Ele ingressou Na faculdade Mas até hoje Ainda continua Como nosso Aluno Ele foi Filosofia Que o senhor Começou E agora Já está Na teologia Mas um Agradecimento Muito vivo E muito especial Por todo esse carinho Que ele tem Para com a nossa Faculdade Agradeço também Aos professores Que também Contribuíram De uma maneira Muito exemplar Para que a faculdade Continuasse Então Com essa Missão Muito obrigado Passa a palavra Então Para Dom Tomás Que foi meu Colega de turma Quinze anos atrás Palavra toda a senhora Dom Tomás Então posso dar testemunho Que realmente O deputado Márcio Balberto Estudou E estuda Conosco Há esse tempo Inteiro Fomos colegas Ainda antes De eu ingressar No mosteiro Quando eu fui fazer Teologia E estudamos juntos Lá na faculdade Bom Então É uma alegria Muito grande Nosso agradecimento Ao deputado Márcio Balberto Pela iniciativa Dessa homenagem Por uma Feliz coincidência Nós saímos Do mosteiro Hoje Acabamos de celebrar Vésperas Do dia de São João da Cruz E aí Na leitura breve Nós ouvimos Que a sabedoria divina É cheia de modéstia Ela é Cheia de misericórdia E ela dá Bons frutos Então Nós esperamos Que realmente Esse seja O momento De celebração Desses bons frutos Dessa modéstia Com que nós Realizamos Nesse nosso trabalho Como o Dom José Bem lembrou Nós semeamos De forma simples De forma Correta No que nos Cabe fazer E os frutos Realmente É Deus Quem vai colher Então Muito obrigado Deputado Então Antes de fazer A entrega Da medalha Tiradentes E de conceder A palavra Então A Dom Abade Felipe Eu gostaria De dizer Que para mim É uma alegria Muito grande É um gesto Bem singelo Porque Só quem poderá Recompensar Todo o bem Que o mosteiro Faz Na pessoa De cada Monge Que já Passou Que está lá E que vai Passar Somente Deus poderá Recompensá-los Uma vez Que o mosteiro De São Bento Ele faz Um bem No campo Religioso Mas também No campo Intelectual Tem todo Um patrimônio Artístico E histórico Enfim Nós somos Agraciados Por tê-los Aqui conosco No estado Na capital Do Rio de Janeiro Mas também No estado Do Rio de Janeiro Eu Posso dizer Isso De uma maneira Testemunhal Como aluno Em alguns momentos Como ovelha Lembro-me Da última Confissão Com Dom Estevam Tavares Bittencourt Pouco antes De ele falecer Eu consegui Confessar com ele Naquele Daquela maneira Que só Deus Prepara Para nós Iria confessar Com um monge Uma senhora Entrou E aí o rapaz Veio Até um monge Lá no final Confessando Ele disse Que vai recebê-lo Não me falou Que era Dom Estevam Eu fui Era Dom Estevam E eu não esqueço Do que ele me disse Ele disse Meu filho Nós já temos Muitos engenheiros Muitos arquitetos Muitos matemáticos Mas poucos santos E virou para mim E disse Seja santo Porque quando o homem Se rebaixa Ele A humanidade Se rebaixa Junto com ele Mas quando ele se eleva Ele também Ele acaba elevando A humanidade Junto Então Eu não esqueço Desse conselho Dom Estevam Espero Que Deus Me conceda A graça De um dia Viver Isso de maneira Mais intensa Na minha vida Que é um grande Objetivo Todos nós Somos chamados A santidade Mas agradeço Também a presença De cada um Dos senhores Aqui Abrilhentando Essa noite É uma justa Homenagem Por mais singela Que seja Como eu acabei De falar Por tudo aquilo Que o Mosteiro De São Bento Representa Para nós Brasileiros Para nós Pernambucanos Para nós Cariocas Quem for carioca É uma maravilha Tê-los tão perto Ali é um oásis De bênçãos É um oásis De paz De conhecimento Enfim De vida em Cristo Então isso faz A alegria De todos nós Muito obrigado Por tudo Que vocês representam Muito obrigado Mesmo Então É chegado o momento De entrega da medalha Tiradentes A mais alta Comenda Desta casa Legislativa Um reconhecer Pelos relevantes Serviços Prestados Pela faculdade São Bento Desta casa ode Passa a palavra, então, para o Dom Abade Filipe. Não sei se tem mais algo a dizer diante de todos os testemunhos e depoimentos simples, mas tão profundos e significativos deixados aqui por nossos irmãos. Mas, inicialmente, queria agradecer ao senhor deputado Márcio Gualberto a esta homenagem neste primeiro centenário da nossa faculdade de São Bento. E receber hoje a medalha Tiradentes não apenas alegra a todos nós, mas também nos faz recordar, como já foi citado, o trabalho de todos os monges que cooperaram para que este centenário fosse possível. Dom Anselmo fez menção a Dom Abade Inácio, mas, antes dele, muitos outros monges deram a vida. Está aqui Dom Abade José e tantos outros que semearam, inicialmente, a nossa casa de estudos, depois, faculdade da congregação, escola teológica da congregação, depois o Instituto e, hoje, faculdade de São Bento. É uma travessia longa e que só foi possível chegarmos até hoje por esse trabalho paciente e generoso de todos os monges, desde o princípio, e que hoje se atualiza, de modo especial, na pessoa do Dom Anselmo, Dom José, Dom Tomás. naturalmente que neles estão todos os que fazem a faculdade hoje. E temos aqui presentes funcionários, professores, alunos. É sinal desta comunhão e desta vitalidade que a faculdade, na sua simplicidade, ela permaneceu no tempo viva e, sobretudo, cultivando a boa filosofia, a boa teologia e algo que é tão primordial hoje no nosso tempo, essa fidelidade à Santa Igreja. É um ponto que não apenas o mosteiro, o nosso colégio, também a faculdade, sempre tiveram na sua natureza, na sua missão, esse olhar, esse cuidado de serem fiéis à Igreja, reproduzindo a sã doutrina com cuidado, com muito zelo, a fim de que este Evangelho à Boa Nova seja anunciado de modo seguro e de modo que alcance o quanto mais pessoas que nos procurem em vista de uma formação. Então, hoje, nessa alegria inicial, nesse agradecimento inicial ao deputado, nós fazemos também memória de todos os monges que cooperaram para esse centenário. E aqui seria uma lista grande que nós não teríamos como mencionar. Um outro dado que nós não podemos esquecer é que o Senhor, como filho da faculdade, seria bom que concluísse, né? Para receber o registro de nascimento. Mas, e que bom nós termos no Parlamento Estadual um filho da nossa faculdade, um filho da Igreja, e que hoje queria dizer em meu nome, mas em nome do mosteiro e da faculdade, que o Senhor conte com a nossa oração, não apenas a nossa gratidão por esse reconhecimento, mas a nossa oração para que o Senhor possa levar às estruturas do mundo e, sobretudo, no âmbito da política, esses sinais ou essas sementes do Evangelho que o Senhor procura colocar em prática na sua vida. Então, não apenas agradecer, mas também assegurar a nossa gratidão, a oração, para que essa missão tão necessária no nosso tempo seja desenvolvida com serviço, com disponibilidade ao povo que o elegeu. Conte com as nossas orações. Um outro dado é que esse reconhecimento do centenário da faculdade, ele, se por um lado, alegra a todos nós e deve alegrar muito, mas aumenta também a nossa responsabilidade. Se a faculdade chegou a 100 anos e se vai continuar por mais tempo, esse reconhecimento pede que nós continuemos com a missão da faculdade nessa estrada que ela trilhou até hoje. ou seja, que nós levemos avante a nossa faculdade com esse cuidado de mantê-la com esse mesmo espírito que norteou o seu caminhar até hoje. Fiel à igreja, procurando semear a boa palavra, despertar a filosofia cada vez mais que tem sua origem em uma filosofia que nos coloca adiante de uma admiração do saber e de uma teologia que tem essa base tomista, essa base da sã doutrina e da doutrina da igreja que desperta em todos nós esse olhar para a fé, para a pessoa de Jesus, para a nossa igreja, mas um olhar está embasado em todo esse caminho que a faculdade fez até hoje. Então, que nós não nos distanciemos desse percurso e mantenhamos a faculdade nesse trilho que ela até hoje se pautou. E, por último, mais uma vez agradecer e que essa medalha não seja apenas uma decoração, mas que, de fato, ela reflita em todos nós essa homenagem, mas que também nos conduza cada vez mais a mais um centenário. Não seremos nós que estaremos aqui, mas quem estiver aqui certamente vai fazer memória de tudo que nós vivemos, como nós estamos fazendo memória daqueles que levaram a faculdade até hoje. Então, esse compromisso ele fica intrínseco nessa noite e cada vez mais, como disse, nós possamos levar avante a faculdade com esse espírito. Então, deputado, mais uma vez nossa gratidão, nossa oração e que toda essa noite e esse reconhecimento aumente em nós também esse amor ao estudo, à pesquisa e, sobretudo, ao amor à Santa Igreja, ao amor a Jesus Cristo. Muito obrigado. Anuncio a presença do Monsenhor Sérgio Costa com o Monsenhor, se eu gostaria de falar algo. Peço desculpas pelo atraso. Eu tinha uma missa antes e esse final de ano é sempre um pouco complicado. Então, Dom Orani me pediu para dar o cumprimentar ao Sr. Abade, sua paternidade reverendíssima, Dom Felipe e a toda a direção da nossa faculdade de São Bento por esse centenário. e eu falo assim como representante da Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas também como ex-aluno. E uma das coisas que devemos agradecer é porque a nossa faculdade de São Bento, outrora, por muito tempo, escola teológica da Congregação Berentina do Brasil foi também um celeiro de vocações e vários sacerdotes da Arquidiocese do Rio de Janeiro estudaram ou fizeram algum tipo de curso também na nossa faculdade. E esse foi, para mim, sempre foi um dos aspectos mais belos, seguindo muito a própria regra de São Bento que nos fala da hospitalidade, valoriza a hospitalidade, o óspero de que é recebido como Cristo, a faculdade sempre foi muito acolhedora. E uma das coisas que sempre me emocionou e várias vezes mencionei isso era o aspecto de lá nós encontrávamos uma amostra da diversidade da igreja. Isso foi feito sobretudo para como um centro de estudo, um estúdio teológico para os monges, mas os monges beneditinos, mas lá também estudaram os monges de cisterciência, assim que eu conheci Dom Arani em 1987, indo com os meus colegas, indo com os meus colegas ali para São José do Rio Pardo para profissões, para ordenações, e depois também nós tínhamos ali de várias ordens e congregações religiosas e de várias dioceses, como os agostinianos, alguns franciscanos estudaram ali, depois tivemos também dioceses, citando apenas exemplos, porque tinha um espectro completo, como de várias dioceses, as dioceses próximas, como Petrópolis, Campos, Nobre Burgo, vários ali estudaram, então sempre foi assim um ambiente extremamente acolhedor e que nessa diversidade nós experimentávamos muito isso, a riqueza da igreja, os vários caminhos que Deus ia suscitando, foi realmente uma graça, sempre foi uma graça de Deus, além do estudo ser um estudo sempre muito sério, agora como acontece no colégio São Bento, como acontece no colégio São Bento, Dom Lourenço gostava de destacar isso, o colégio é sério, não é triste, a nossa faculdade também, sempre foi de séria, mas nunca triste, eu acho que isso daí também, a seriedade acadêmica, o bom trabalho, a ortodoxia doutrinal também, ela deve estar acompanhada com muita alegria, porque Deus nos estimula, como passamos agora o Domingo Gaudete, sempre a alegria, era isso que gostaria de dizer, em nome do nosso arcebispo, cardeal Dom Aranissa, João Tempesta, assistência Ciência, seguidor, portanto, também da regra de São Bento, queria cumprimentar, agradecer também todo o trabalho em favor da nossa arquidiocese. finalizando, então, gostaria de agradecer a presença de todos, reiterar nosso respeito e admiração pela Faculdade de São Bento, dizer que é uma grande alegria, reitero isso, é uma grande alegria recebê-los aqui, a Alerj precisa também da presença dos senhores, sem dúvida alguma, agradeço Dom Filipe pela generosidade ao dizer que irá rezar por mim, estendo essa oração também aos outros 69 deputados, para que nós nos deixemos conduzir pela luz de Cristo, para que nós sejamos, então, envoltos pela sabedoria que vem do alto, eu não acredito em nenhuma mudança social, benéfica que não venha e que não ocorra dessa maneira, buscando a Deus de forma séria, realmente se deixando pautar pelos valores do Evangelho, no meu caso, pela doutrina social da Igreja adequadamente interpretada. Então, muito obrigado a todos e tenhamos uma noite abençoada. Aplausos. 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 Aplausos.